Toca meu parceiro, vaguinho! Cauã Araújo Nosso edredom deve estar com o mentim Os nossos pratos com a senhora Um garoto deve estar ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora Mas nosso amor onde ele está? Onde sempre esteve? Nosso amor onde ele está? Está no lugar de sempre Nosso amor está no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa E tos pra eu acreditar Nosso amor está no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa E tos pra eu acreditar Nosso amor está no mesmo lugar Nosso edredom deve estar com o mentim Os nossos pratos com a senhora Um garoto deve estar ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora Mas nosso amor onde ele está Mas nosso amor onde ele está? Está no lugar de sempre Nosso amor está no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa E traz uma desculpa boa Bacana, bacana pessoal Cauã Araújo Emoção e paixão É isso aí Estamos saindo aqui de Itabaiana Na festa do caminhoneiro Nossa simulação, divulgação De banda e cantores Lá atrás está vendo na garagem Que é a garagem do nosso amigo Fábio Mesquita É isso aí Manda um abraço Cantor Fábio Mesquita do Maranhão Manda um abraço também para o RRK Divulgações Que foi quem pediu Cauã Araújo Falou esse cantor canta demais É isso aí Estamos juntos Vamos fazer É isso aí Eu pesquisei Achei essas músicas Achei essa foto E vou mandar um abraço também Para a Virgínia Lully Lá de Sete Lagoas E também mandar um abraço Para Lance Brasil Divulgações Roberto Teclas Que é de Pernambuco E Aracir na Bahia O AD Estúdio O cara que faz a foto arte melhor Aqui do YouTube É isso aí pessoal Estamos saindo Vamos lá de Sergipe Vendo em Itabaiana E vamos ali para Aracaju Pessoal se inscrevam no canal Não deixem de se inscrever não Se der mil visualizações Tem carreta top show Um abraço a todos aí Solta o som carlão Vamos lá Lá em Aracaju Nós conversamos a mais E tosse pra eu acreditar Nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa E tosse pra eu acreditar Nosso amor tá no mesmo lugar Lá em Aracaju Lá em Aracaju Ah, que eu te amo Parecia ser verdade Aquele abraço apertado Suspiro forçado Então era saudade de alguém Tinha aqui Tinha que ser logo eu A pessoa que mais acendeu Quando cê largou Dele sofreu Quem fez curativo Em você foi eu Tinha que ser logo eu Escolheu pra cair na madilha Logo eu Que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz a modela aumentar Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Eu só fiz papel de duble Vai o Oscar de velha na atriz Pra você Aquele eu te amo Parecia ser verdade Aquele abraço apertado Suspiro forçado Então era saudade de alguém Tinha aqui Tinha que ser logo eu A pessoa que mais acendeu Quando cê largou Dele sofreu Quem fez curativo Em você foi eu Tinha que ser logo eu Escolheu pra cair na madilha Logo eu Que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz a modela aumentar Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Eu só fiz papel de duble Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz a modela aumentar Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Eu só fiz papel de duble Vai o Oscar de meladriz pra você Vai o Oscar de meladriz pra você Contatos para show 73-99-75-3110 What's up? What's up? Tinha um plano em vista Tinha um plano em vista Tinha um plano em vista Tipo, a boca secando Tá acontecendo de novo E o meu rosto molhando E eu me enxugando A culpa é dessa cidade Que é tão pequena Faz a gente se esballar direto Por aí Ainda bem que só te vi sozinha É que aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração O pedaço que falta Que eu corto tudo meu E te entrego de volta Antes que alguém apareça E te roube de mim É questão de detalhes Isso a gente resolve Não vou ficar parado Enquanto a mão se move A gente se acertando Vai ser o final do fim A gente se acertando Vai ser o final do fim A culpa é dessa cidade Que é tão pequena Faz a gente se esbarrar Direto por aí Ainda bem que só te vi sozinha É que aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração O pedaço que falta Que eu corto tudo meu E te entrego de volta Antes que alguém apareça E te roube de mim É questão de detalhes Isso a gente resolve Não vou ficar parado Enquanto a mão se move A gente se acertando Vai ser o final do fim Confere no seu coração Confere no seu coração O pedaço que falta Antes que alguém apareça E te roube de mim É questão de detalhes É questão de detalhes Isso a gente resolve Não vou ficar parado Enquanto a mão se move A gente se acertando Vai ser o final do fim A gente se acertando Vai ser o final do fim Valeu pessoal Eita Deixa daqui a pouco Então é isso aí pessoal Se inscrevam Aracaju Araújo e Aracaju Deu uma travada aqui E Se der mil visualizações Teremos a carreta Beleza? Ainda tem um resumão Com todas as fotos Que eu tirei Tá? Essas paradinhas pra foto No resumão Com mais uma música Do Kaon Araújo Abraço Fui!